Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos que me desiludiram e eu acho que já fiz dois vídeos aqui no canal sobre alguns produtos que me desiludiram tal como eu faço vídeos favoritos também, gosto de vez em quando fazer vídeos destes, não para serem vídeos mais negativos, mas apenas para vos alertar de algumas coisas que acho que devem evitar e dizer-vos obviamente o porquê, porque não quer dizer que lá porque eu não gosto e não funcionem para mim e não funcionem para outras pessoas. No entanto gosto de vos ir deixando a informação boa e a menos boa de vez em quando porque também é pertinente de forma a ajudar-vos de alguma forma. Hoje vamos falar sobre alguns produtos que me desiludiram nos últimos tempos portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu quero começar mais uma vez por dizer que não é porque estes produtos não funcionaram para mim ou porque eu não gosto ou porque eles não são o que eu procuro que eles são necessariamente maus, não quer dizer que não funcionem para outra pessoa, é apenas a minha opinião geral e eu vou explicar o porquê e depois vocês claro farão o vosso julgamento e se gostarem dos produtos maravilhoso. Estas são as Simple mas são as toalhitas micelares só de olhos e isto até foi um produto que eu vi em montes de Youtubes, tipo de bloggers vi muito, houve muita gente comentar nos meus vídeos como eu gosto das toalhitas da Simple para rostos verdes que ia gostar muito disto. Pronto, foi uma coisa que foi surgindo tanto em comentários como em pessoas que eu sigo. E então, vem assim um invulcro pequenino com 30 pads para os olhos, portanto tipo pedacinhos de toalhita vá para os olhos que remove a maquilhagem apenas de olhos e diz que é papel desidratada e seca. O que é que eu acho? Que tira a maquilhagem mas é agressivo nos olhos foi logo a primeira coisa que eu pensei isto é agressivo nos olhos não tem a suavidade de uma toalhita Simple normal como tem, há um lado que é mais liso e há um lado que é mais rugoso o lado que é mais rugoso, mesmo o liso não é super macio na minha opinião, pelo menos eu tenho olhos mais sensíveis portanto se calhar isto pode ser realmente uma coisa pessoal mesmo o lado mais lisinho, sem a rugosidade não achei super macio e super gentil nos olhos e o lado com a rugosidade que eu sei que é para ajudar de alguma forma a retirar melhor os restos de maquilhagem no meu caso arranhou-me imenso os olhos e eu não senti qualquer tipo de conforto depois de retirar a maquilhagem apesar disto dizer que era para olhos desidratados e pele seca eu senti e eu tenho a zona ocular bastante seca o resto do rosto muito oleoso, mas a zona ocular bastante seca excepto aqui em cima que eu sou oleosa mas tipo aqui, esta zona aqui, ao pé da linha, etc é sensível e seca e eu senti bastante desconforto depois de retirar a maquilhagem com isto em seguida temos um produto que veio numa caixa de look fantástico e eu fiquei com imensas expectativas e eu não senti diferença absolutamente nenhuma isto foi um produto da marca Mine Tan e eu adoro autobrosidores e portanto fiquei super excitada por ver isto na caixinha este é um Invisible Color Everyday Glow e é um bronzeador hidratante bronzeador gradual portanto vai dando um bronzeado ao longo do tempo e eu óbvio que prefiro bronzeadores tipo autobronzeadores que sejam um tipo de ação imediata mas de vez em quando também gosto de ir por exemplo, tenho um autobronzeador já daquele de ação imediata gosto de ir pondo por exemplo um creme hidratante que tenha um género de autobronzeador gradual vai mantendo o que eu já pus intenso e vai me hidratando a pele portanto é um 2 e 1 e é uma coisa que eu gosto nem sempre tenho mas é uma coisa que eu gosto e fiquei super contente quando vi este e já o acabei, ele estava nos meus produtos terminados e digo-vos que eu não vi diferença nenhuma zero nem quando estava super branca nem quando estava super bronzeada e quis ir intensificando usei no meu corpo e usei no meu rosto apesar de ele dizer especificamente para a cor, acho eu e não vi diferença ever nem quando estava a mais branca possível nem quando estava super morena não me fez nada hidratou-me a pele mas quer dizer não é o que ele promete depois temos um produto que mais uma vez eu acho que tal como o da Simple há muita gente que gosta mas que a mim me desiludiu um bocado não pela fórmula porque eu tenho outro produto destes da Fenty Beauty que adoro tenho vermelho Stanley Pay tem vermelho e acho maravilhoso aliás, é tipo um dos meus amores favoritos e tem tipo um ano e já está tipo por aqui já está bem menos que meio eu uso constantemente é uma das fórmulas que eu mais gosto de batons líquidos matte anyways quando eu vi esta cor castanha eu fiquei completamente em êxtase eu adoro cores assim mais apagadas acastanhadas, acinzentadas assim, pronto aquelas cores que normalmente a malta não gosta muito eu gosto este tipo de cores é tipo a minha cena eu lembro-me quando anunciaram no Instagram da Fenty Beauty que houve um monte de gente a tagar-me tipo quando anunciaram esta cor porque isto é tipo a minha cor no entanto a cor que está aqui e eu sei que isto não é do meu porque eu já experimentei na loja várias vezes e tenho duas amigas que têm exatamente a mesma cor e dizem que é igual esta cor que está aqui não é a cor que fica nos lábios a cor que fica nos lábios é tipo muito 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 mais escura não tem nada a ver portanto eu fiquei desiludida não pela fórmula porque eu acho que a fórmula é tão boa como o vermelho tipo a fórmula é maravilhosa mas eu fiquei desiludida com a cena da oxidação desta cor esta cor em específico parece um castanho tipo nem muito escuro nem muito claro assim um castanho tipo um castanho médio vá um castanho e nos lábios fica tipo um castanho tão escuro tão escuro tão escuro quase parece cinzento e não é de toda a cor que eu queria comprar e portanto apesar de eu adorar a fórmula e adorar os produtos da Fenty e adorar este Stanley Paint de tudo eu este aqui utilizei duas vezes desde que o comprei porque não é a cor que eu queria e a cor que ele realmente fica nos meus lábios e que fica nos lábios de toda a gente e que fica até na mão se fizerem um swatch é tão mais escura e não é de toda a cor que eu procurava portanto aqui é uma coisa mesmo pessoal esta cor que ele fica não é uma cor que eu queira utilizar e portanto eu não a uso e por isso foi uma desilusão se gostarem da cor mais escura porque isto oxida bastante fica tipo um castanho muito muito escuro e muito desinzentado tipo muito escuro não era o que eu queria se gostarem maravilhoso a fórmula é muito boa mas se quiserem uma cor assim tipo um castanho não é bem isto que vem na seguida quero falar de uma base que apesar de me desiludir um bocado eu continuo a utilizá-la isto aqui não é para dizer que é uma daquelas coisas que eu não uso de todo há coisas aqui que eu tipo não uso de todo porque me desiludiram tanto que eu fiquei tipo oh my god o que é isto e há coisas que eu continuo a usar continuo a achar que são ok mas que eu de alguma forma estava à espera de uma coisa um bocadinho diferente e por aí me desiludiram um bocadinho e quero vos alertar não quero dizer que seja mau e não quero dizer que não funcione completamente para mim quero dizer que há aqui qualquer coisa que fiquei tipo ah pá fogo estava quase estava quase mas pronto anyways esta base é uma dessas que é a base da Colourpop e a No Filter Foundation e durante muito tempo eu tenho aliás eu durante algum tempo usei esta base só que sempre tipo ou para gravar ou para ir jantar fora ou whatever e ela deixa tipo um aspecto maravilhoso e depois comecei a perceber que se eu amtesse de manhã até ao fim do dia ela chegava ao fim do dia completamente destruída portanto é assim como é que eu vos hei de dizer isto eu gosto imenso do aspecto da base e é uma base que eu continuo a utilizar aliás ela já está tipo quase a meio mas se querem uma base de longa duração aqui ela desilude um bocado portanto não é um produto que eu não gosto é um produto que me desilude um bocadinho é um produto que eu continuo a utilizar mas que sei que é uma base que eu uso tipo ou para gravar ou para ir jantar fora ou para tipo uma cena curta se eu quero pôr a base de manhã e tipo só tirar ao fim do dia não vai dar porque tipo a meio do dia ela vai estar toda tipo a saltar para fora portanto vou continuar a utilizá-la continuo a gostar dela e acho que o aspecto na pele é incrível a sério dá um aspecto maravilhoso à pele no entanto não é daquelas bases tipo mega longa duração não é ora de seguida temos dois produtos de olhos que eu quero falar um deles se viram o vídeo da minha queda que é tipo um vídeo de algum tempo foi do ano passado viram que isto foi tipo um produto que apareceu em umas primeiras impressões e correu muita muita mal e eu vou linkar o vídeo aqui sendo que esse vídeo tem uma queda um bocado dramática no fim portanto são um bocado impressionáveis não vejo uma queda se tipo gostam de se rir um bocado das parvoeiras e tipo cenas engraçadas vejam it's fine tipo I'm ok estou aqui hello anyways nesse vídeo eu estava a experimentar produtos novos e experimentei este eyeliner da Kat Von D que é o Wink Well Liner que é tipo um liner diz ele que é de longa duração matte eu adoro packaging isto é tipo super sleek maravilhoso e as expectativas que eu tinha eram tipo gigantes mais uma vez porque o tattoo liner da Kat Von D é tipo dos meus eyeliners favoritos de sempre e então eu achei ok isto vai ser daqueles eyeliners tipo em pincel tipo mega matte mega de longa duração mega precisão o que eu pensei foi isto vai ser tipo um da Balm Swing que é tipo o melhor eyeliner assim em líquido não em caneta mas líquido que eu já utilizei de sempre completamente matte seca imediatamente não sai por nada completamente à prova d'água é tipo o melhor eyeliner líquido 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 que há completamente matte porque depois com um aspecto glossy há outros e eu achei que isto ia ser do género então pensei ok vamos comprar isto até porque eu vi no Instagram tipo um anúncio disto assim uma cena muito apelativa e o Instagram às vezes consegue cegar-me então comprei e a coisa corre-me tão mal isto aqui passado para aí 10 minutos de aplicar já estava borrado em todo o meu olho em todo o lado uma cena tipo ele não fixa parece que fica sempre líquido e começa a borrar para todo o lado a transferir é assim uma cena sinistra não sei como é que isto acontece como é que como é que podem dizer se calhar eu apanho-o mal se alguma pessoa desse lado tem esta eyeliner por favor digam-me se tiveram a mesma experiência que eu mas a sério a minha experiência com isto foi muito mal e é mal porque eu espero uma coisa é que ele diz mesmo aqui em letras pequenas long wear matte eyeliner portanto longa duração e matte e ele é exatamente o oposto ele fica sempre meio glossy parece que nunca se fixa portanto este aqui e os eyeliners da Kat Von D não são propriamente a coisa mais barata da vida não é uma Maybelline não é uma L'Oreal não é uma Colourpop não é uma coisa que é tipo ok gastei 5 destróis nisto não até são produtos caros portanto fiquei mesmo mesmo triste com isto último produto de olhos que eu quero falar a supernova shadow da Colourpop e isto até me custa a dizer esta é a cor que é em colaboração com a Kathleen Lines que é tipo a minha tuba favorita e a pessoa que eu mais falo aqui no canal de sempre tipo a minha inspiração assim para vídeos tipo a vibe dela identifica-me imenso e tem imensos produtos dela e os gostos dela no geral são muito precisos aos meus portanto eu adoro mas isto é é uma questão de fórmula não é uma questão de cor ela escolheu a cor a Colourpop faz a fórmula não é e a fórmula na minha opinião não é a melhor a cor é muito gira esta é a cor Constellation que é da foi daquela coleção tipo dos zodíacos dela que tipo neste momento tudo o que é da Kathleen tem a ver com os zodíacos I love porque eu adoro zodíaco zodíaco portanto a cor é tipo um é tipo um champagne rose gold muito giro é assim daquelas sombras líquidas que depois se fixam mas muito glittery com muitas purpurinas e eu quando comprei isto eu pensei eu vou comprar isto e vou perceber até que ponto é que isto poderá ser tipo uma cópia um dupe das da Stila as Magnificent Metals que eu tenho várias e adoro mas pronto é o estilo líquido fixam-se mate purpurinado pronto é o género no entanto estas tem um problema que eu acho que é grave ponham primer ou não ponham primer ela no entanto ela no início aplica líquida passada um bocado seca como as da Stila seca em encamamento de pó mas as da Stila só começa a saltar coisinhas se nós formos lá com o pincel esbater e começámos a tipo basicamente a pegar no pó e tipo sei lá a mexê-lo estão a perceber esta aqui mesmo que eu não lhe toque imaginem que eu já experimentei isto imaginem que eu não tenho nada no olho ponho só primer ou não ponho primer já experimentei das duas formas e ponho isto em todo o olho está feito não mexes mais digo-vos passada uma hora eu vou ter tipo purpurinas aqui em todo o lado ela sozinha começa a partir e tipo a saltar não sei se seca demasiado mate ou se as purpurinas simplesmente não sei ou se a fórmula não se agarra muito bem e depois se calhar na minha mão até dá para ver ficam zonas em que estão mais purpurinadas e as outras onde começa a saltar começam a ficar vazias sem nada portanto fica zonas com purpurina e cor e onde começam a saltar as purpurinas sozinhas fica tipo sem nada e então não fica bonito de seguida tenho que falar de mais dois produtos um deles é um batom que se usa na Look Fantastic que neste momento já não é muito falado mas há uns anos atrás quando este tipo de conceitos de batons saiu aqueles batons que se aplica tipo tem uma cor completamente diferente do que fica e ele trabalha com o pH do lábio da nossa pele whatever e fica uma cor tipo uma cor exata para cada pessoa sabem pronto quando isto saiu eu lembro-me que estes da Lipstick Queen eram tipo os mais falados os mais famosos tipo o que toda a gente queria aplicas um batom verde e fica tipo um rosinha da cor do teu lábio perfeito o teu rosa perfeito formulado com o pH da tua pele para ser o melhor rosa que tu poderás ter ou aplicas um batom preto e fica o nude perfeito ou sei lá aplicas um batom cor de laranja e fica o teu vermelho perfeito de acordo com o pH de cada pessoa e funciona de maneira diferente para toda a gente e nunca fica igual para toda a gente blá 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 pronto estão a ver a cena isto criou-se aqui na minha cabeça tipo um arquivo de ok se algum dia eu quiser uma coisa destas Lipstick Queen é tipo a mais falada tipo o verde especificamente eu lembro-me especificamente do verde e recebi na Look Fantastic e pensei uau passado não sei quanto tempo lembrei bora lá usar isto que toda a gente adorava na altura eu não gosto isto não é bonito primeiro a cor é sempre igual seja na minha mão ou seja nos meus lábios ou seja nas minhas maçãs do rosto fica sempre a mesma cor quando aplicamos parece que não tem nada tipo apliquei aqui mas passado um bocado fica tipo rosa e fica um rosa que se calhar o meu pH é que põe um rosa feio mas em mim fica tipo um rosa muito a podre a cor não é não se distribui de maneira uniforme pelo menos nos meus lábios e lá está isto pode ser uma coisa pessoal porque eu lembro-me toda a gente falava disto tal como todos estes produtos isto pode ser uma cena pessoal mas no meu caso eu fico com zonas em que o batom está tipo o batom está mais rosa e outras em que eu não tenho tipo nada mas está lá eu sinto que está lá o batom está lá a cremosidade está lá a fórmula mas não me criou qualquer tipo de cor então já me aconteceu acharem que eu estou tipo com lábios anos 90 que é tipo tenho um bocado de rosa mais forte aqui na zona de fora e no meio não tenho nada e fico fico com um ar um bocado ridículo e portanto isto desiludiu-me um bocado ok por fim tenho que falar de tenho aqui dois produtos iguais que são os lip liners da Kylie e demorou um bocado até eu perceber que estes delineadores me desiludiram eu nos primeiros dois que comprei comprei o lip kit completo portanto o lápis e o batom e no início como ainda não afiámos o lápis a coisa parece toda tipo corre toda muito bem às mil maravilhas a fórmula é boa vou-vos dizer a fórmula dos lápis de lábios dela é muito boa são muito cremosos extremamente pigmentados são de acabamento mate ou seja duram não saem por nada e normalmente é o que se quer num lápis de lábios é aquele duro porque mesmo assim mesmo que saia o batom o lápis de lábios permanece o contorno permanece e a cor permanece e não ficamos com aquele ar assim meio esquisito nesse aspecto em termos de fórmula são muito bons o que nos chateia é tipo como é que eles são feitos o packaging primeiro passado um bocado as tampas deixam de encaixar parece que estão sempre soltas e eu não tenho nada dentro da minha tampa portanto no início elas encaixavam agora parece que olha não sei dizer parece que tem que fazer tipo uma cena para elas encaixarem mas não encaixam muito bem mas o que mais me chateia é que à primeira vez que vocês afiarem os vossos lápis portanto a parte interior que tem o lápis a cor vai-se soltar do resto do lápis portanto esta coisa que é a cor vai sair do resto do lápis estão a ver este já tem tipo um buraco a minha cor olha estão a ver isto acontece em todos não é normal desculpem eu não sei se isto é por ser uma fórmula muito cremosa ou o que é que é mas isto acontece-me com todos os lápis dela eu acho que tem mais um que me aconteceu exatamente a mesma coisa isto é chato porque quer dizer vocês estão a pôr principalmente em clientes vocês estão a delinear o lábio e de repente isto desaparece ou de repente isto entra na boca da cliente é tipo é mau é mau e acaba por se tornar difícil utilizar porque isto está constantemente a acontecer desde conseguir utilizar torna-se muito complicado tem que se fazer toda uma ginástica para conseguir usar um lápis de lábios e não é suposto e pronto este vídeo espero que tenham gostado espero que tenha sido útil mais uma vez volto a dizer este vídeo não é para ser negativo é apenas para vos dar um feedback de algumas coisas que eu achei que não resultaram para mim ou que resultaram mas que houve ali qualquer coisa que ficou assim ficou-me assim um bocadinho fiquei assim um bocado para trás mas quero o vosso feedback também se já experimentaram algum destes produtos digam-me se gostaram ou se não gostaram e porquê provavelmente vai haver muita gente a gostar de alguns produtos que eu falei aqui e outras pessoas a concordarem comigo vamos falar em baixo nos comentários vamos debater estes produtos e digam-me outros produtos que vocês utilizaram também que vos deludiram espero que tenham acima de tudo gostado do vídeo espero que tenha sido útil não se esqueçam de subscrever porque é o canal e até ao próximo vídeo